Oi, amigos! Tudo legal com vocês? Oi, amigos! Tudo legal com vocês? Hoje nós vamos fazer um super vídeo, um vídeo diferente. Sabe por quê? Porque nós estamos montando um PC Gamer top demais, gente! Nós estamos aprendendo muito sobre PC. Eu estou pesquisando para ver tudo aquilo que a gente usa para montar um PC, né, filho? E eu vou ensinar isso hoje para o Vinícius e vou ensinar para vocês também. Nós estamos pesquisando muitas informações. Eu aprendi muito lá na Terabyte Shop, gente! Lá eles têm tudo para você montar um super PC. E vai ser lá que nós vamos comprar os componentes do nosso computador. E antes da gente começar uma aula, porque hoje vai ser a escolinha do professor Ricardo. Então é o seguinte, antes da gente começar a nossa aula, vocês têm que deixar muito like. Vocês têm cinco segundos para isso. Partiu? Cinco! Quatro! Deixa like e deixa like! Três, dois, um... Vamos para a aula, Vinícius! Tem que se comportar na aula, hein? Vamos lá aprender um pouquinho sobre PC Gamer. Então vamos lá para a aula de como montar um PC Gamer. Vinícius, eu quero que você se comporte aí, hein? Vocês também, hein? Prestem muita atenção na informação que eu vou passar. Vou passar. Não é para fazer bagunça, menino. Vai para o seu lugar. Senta aí, preste atenção, porque a aula vai ser super legal, super maneira. Você vai aprender quais são as peças, quais são os componentes que a gente precisa para montar um PC Gamer. E a gente vai fazer um super PC Gamer, porque a gente vai fazer super lives no canal. A gente vai jogar muitos games lá no nosso canal de games. Amigo dos Brinquedos? Yeah! Games! Isso aí! Então, para começar, a gente precisa um local para guardar todas as peças do computador, todos os componentes. Sabe como que se chama? Se chama gabinete. É uma caixa, mais ou menos assim, retangular, onde nós vamos colocar todos os componentes. É como se fosse o corpo do computador. No corpo não vai todas as partes do corpo? Tipo, a bateria, aquele negócio que carrega, tipo, para entrar nas coisas. Isso, a gente já vai falar de cada componente. Calma aí, você calma, Evelice, você calma. Presta atenção na aula, presta atenção, vamos lá. Então, esse é o corpo do computador. Igual a gente tem aqui, ó. Eu vou fazer um corpo aqui também, ó. O gabinete do computador é como se fosse o nosso corpo. Tá legal? Tipo, aqui, é a barriga. Isso mesmo, é todo o corpo. Entendeu? E olha só, pessoal, o gabinete, ele pode ser grande, pequeno, médio. É que nem o corpo humano, pode ter um magrinho, que nem eu, menorzinho, que nem o Evelício, tem um grandão. Então, você tem vários lugares que você pode guardar o gabinete. Aqui, por exemplo, eu vou fazer uma mesa, tá? Essa aqui é uma mesa, ó. E esse gabinete, ele está onde? Na bateta? Está embaixo da mesa. Existem uns gabinetes de hoje que você pode colocar em cima da mesa, que são aqueles bonitos, que tem as laterais de vidro, que você consegue ver a máquina funcionando. Existia um tempo atrás, eu acho que existe ainda, uns relógios super legais que você conseguia ver atrás da máquina funcionando. A máquina do relógio funcionando. E é assim como alguns gabinetes. Eles têm a lateral de vidro, que você consegue enxergar tudo dentro. Você já viu uns gabinetes que tem umas luzes, uns leds, que ficam brilhando assim? Então... Então, esses são super bonitos, que quando você vai colocar em cima da mesa, você pode colocar desse jeito. Então, você vai escolher. O gabinete é o corpo humano. Beleza? Entendeu? O gabinete é onde guarda todas as peças, todos os componentes do computador. Como se fosse o corpo. Vai todos os órgãos dentro do gabinete. A parte do cérebro é o fiozinho do outro. Isso! Tudo isso. Você vai ver agora. Você vai ver agora. Presta atenção que a gente vai começar a colocar os componentes dentro do gabinete. O que comanda o corpo humano? É o... Cérebro. Cérebro. Muito bem. Um ponto para o início aqui, ó. Então, o computador também existe um componente chamado CPU. Que é a unidade central de processamento, que é como se fosse o cérebro do computador. Então, a CPU fica aqui, ó. Esta é a CPU. Que é nada mais do que o... Cérebro. O cérebro do computador. O nosso cérebro comanda todo o corpo humano. Assim como a CPU, a unidade central de processamento vai comandar todo o computador. A gente gostaria de ter um cérebro meia boca, mais ou menos? Não, não. Não, né? Então, a gente quer um cérebro potente, super forte. Então, escolha bem a sua unidade central de processamento. A sua CPU. Beleza? CPU. Próximo item, o próximo componente que vai no nosso gabinete, no nosso PCzão aqui, é a placa-mãe. Sabe o que é a placa-mãe? Não. A placa-mãe é o... Coração. Coração do PC. Ele tem aqui, ó. Esta aqui vai ser a placa-mãe. A placa-mãe é responsável por ligar todos os componentes um com o outro. Assim como o coração. O coração, ele liga a cabeça, liga com os braços, com o corpo, com as pernas. Assim vai ser a placa-mãe. Ela vai ligar a CPU com os outros componentes que nós vamos ter dentro do gabinete, dentro do nosso PC Gamer Top demais. Mas a gente precisa dar agilidade para o nosso PC. Como assim? Ele precisa ser rápido. Então nós vamos precisar de uma memória RAM. A memória RAM vai dar agilidade para o computador. Você já imaginou você jogando Fortnite? Aí você está andando. Com uma memória RAM bem fraquinha. Aí você vê uma pessoa lá. Aí você vai mirar. Você vai atirar. E até chegar o tiro você já tomou uns 10. Por isso que você precisa ter agilidade. Precisa ter uma memória RAM top demais. Você pega, levanta. Entendeu? Tem que ser muito ágil. Isso é a agilidade que a memória RAM vai te dar. Então você precisa ter uma memória RAM top demais. Entendeu? Então sem a memória RAM você vai ficar bem devagar. Quase parando. Entendeu? Então é importantíssimo para principalmente nós que vamos jogar super jogos. A gente ter uma memória RAM super boa. Então a memória RAM está aqui. E o que seria a memória RAM no corpo humano? Memória RAM é... O que dá agilidade para a pessoa? A força. A força. Os músculos. Então a memória RAM são os músculos do corpo humano. Entendeu? Top demais. Mas foi que estranho, pai. Foi que estranho. O músculozão aqui é uma top demais. É isso aí. Vamos para o próximo item do nosso PCzão Gamer. Que a gente está montando aqui e ensinando. Você está aprendendo? Está entendendo? Você está entendendo? Então se você estiver entendendo já vai deixando muito like. E um item super importante pessoal, principalmente para nós que nós vamos fazer os vídeos, nós vamos entrar ao vivo, fazer lives para jogar com vocês, né? E também a gente vai usar o computador para fazer as edições dos nossos vídeos. A gente precisa de uma outra unidade de processamento que é a GPU. Sabe o que é isso? A placa de vídeo é uma outra unidade de processamento. Lembra qual foi a primeira unidade de processamento que a gente falou? Que foi o... Cérebro. O cérebro, que é essa aqui, ó. A unidade de processamento que comanda o corpo todo e comanda o PC inteiro, que é a CPU. Então a placa de vídeo vai ficar dedicada somente aos games. Somente a fazer lives, a edição. Então um pedacinho aqui do nosso cérebro vai ficar dedicado somente aos jogos. E vai dar muito mais agilidade para a gente jogar. A CPU comanda o computador todo e a gente tem a placa de vídeo aqui que vai comandar, vai ficar dedicada somente ao jogo do videogame. Então vai dar muito mais ação, muito mais velocidade, muito mais potência. Entendeu? Sim, entendeu? Entendeu? Boa! Vamos para a próxima. Vamos para o próximo componente do nosso PCzão. Para a gente guardar os vídeos, guardar os jogos, a gente precisa de um espaço. Precisa ter uma, como se fosse uma gaveta para guardar um livro. Então essa informação a gente precisa guardar em algum lugar. Os jogos, os vídeos. Onde que a gente guarda a informação no nosso corpo? Benício? No nosso? Cérebro! No nosso cérebro! Muito bem! Olha só! Uma parte do nosso cérebro, aqui, nós guardamos as informações. Então a gente vai precisar de um lugar também no nosso gabinete para guardar as informações, que é nada mais, nada menos do que o HD ou SSD. Existem os dois modelos hoje. O SSD é um pouco mais rápido, ele abre os programas mais rápido. O HD, ele pode ser um pouco maior, a capacidade dele, e tem uma diferença em questão do preço. O HD, normalmente, é mais barato que o SSD. Aí a gente escolhe qual você optar, tudo bem, tudo beleza. A gente vai escolher isso na hora que a gente for comprar, beleza? O HD é o rápido, né? O SSD é mais rápido, ele abre mais rapidamente os programas do que o HD. Mas o HD, o que ele faz? Ele só guarda os programas, guarda os vídeos, assim como o SSD. A função deles é guardar, entendeu? É como se fosse um bolso, você vai guardar tudo dentro do bolso, para não perder, entendeu? É um bolso gigante. É um bolso gigantão, entendeu? Então, boa, vamos para o próximo item, o próximo componente do nosso PC Gamer, que nós estamos aqui ensinando para vocês e para você. Está aprendendo tudo? Sim! Boa! Para o corpo humano funcionar, filho, o que a gente precisa? A gente precisa... Comer! A gente precisa comer. Então a gente tem a nossa boca ali, né? Nossa boca... Onde a gente... Come! Come! Para manter o corpo forte, ágil e tal, para funcionar o organismo. A gente precisa comer. E o computador precisa também de um negócio para funcionar, porque ele precisa de energia elétrica. E essa energia elétrica a gente vai transferir para o computador a partir de uma fonte de energia. A nossa fonte de energia vai ser abastecida na tomada elétrica. Chega a 127 volts. Às vezes chega 220 volts. É a potência da energia que vem. E essa energia, se ela viesse para cá, ó... E a queimar o computador. Então ela precisa da fonte de energia para dividir essa energia e passar em quantidades menores para o computador não queimar. Entendeu? É bem simples. Agora vamos lá para um componente muitíssimo importante também no nosso PC. Imagina você, seu corpo. Benício, correndo. Correndo, correndo, correndo. Pensando ao mesmo tempo. Correndo, correndo. O que vai acontecer com você? Você vai ficar... Suando. Suando, você vai ficar cansado. Muito bem. Imagina então você suadão, assim, lá na praia, porque a gente está suado, está cansado, tem calor. O que a gente faz? A gente liga o quê? Um ventilador. Um ventilador, isso mesmo. A gente liga um ventilador para refrescar o nosso corpo. Da mesma forma, o computador, como ele está funcionando muito, está pensando, o processador está ali. Quando a gente está jogando, o computador está fazendo barulho. Está trabalhando. Ele precisa de um ventilador ligado ali para resfriar o sistema, para desaquecer o sistema. Senão o sistema vai entrar em pano, vai queimar. Entendeu? Como assim vai ter um ventilador? Tem um ventiladorzinho pequenininho que fica dentro da máquina, fica aqui na máquina e fica jogando o vento para dentro dos componentes, resfriando eles. Porque quando a máquina está trabalhando, ela esquenta, esquenta muito. Então você precisa comprar um cooler, que chama, que é um ventiladorzinho. Top demais? Boa! Vamos para o próximo item. Vamos ver se você vai saber pelo meu desenho. Você vai precisar... De uma tela! De uma tela! Boa, Belício! Você precisa de um monitor! Um monitor para você ver os games que você está jogando. Hoje existem monitores muito tops, né? Tem os monitores... É, tem monitor pequeno, tem os monitores grandes, tem os que são curtos, assim, ó. Você tem assim, ó. Você tem esse negócio assim. Legal demais! É? Eu vi uma pessoa no YouTube que tinha um gigantão. Então, tem uns gigantescos, assim, muito grandes. Imagina o tamanho do cinema, pai. Imagina a gente com topsão, assim, os caras do nosso tamanho. Imagina no cinema, ia ser top. Imagina se jogando Fortnite com esse cara grandão, lá, girando. Ia ser muito top. Então, a gente vai escolher um super monitor para a gente também. Vamos ver, vamos fazer uma pesquisa de preço, tudo. E a gente vai pesquisar tudo lá no site da Terabyte Shopping. Beleza? Da Terabyte, que lá eles têm os melhores preços e os melhores produtos do Brasil. Para PC Gamers, cara. São top demais. E olha só, gente. Além do monitor, o que a gente precisa? Para jogar, a gente precisa... É, qual que era? É um teclado. Um teclado. Muito bem, o teclado. E o que a gente vai precisar também? O mouse. O mouse. Sabe o que é mouse? Mouse é rato, em inglês. Então, a gente precisa de um mouse para nós ter os tiros. E vamos colocar também aqui embaixo o mouse pad. Eu falei, não é? O mouse pad é aquela borrachinha que a gente coloca embaixo assim, para a gente mexer o mouse. Bem legal, bem suado. Esse negócio que é tipo um tapete. Ah, isso. E tem um negócio para não apoiar o público. Isso, para apoiar aqui. Muito bem. Isso se chama mouse pad. Que é esse que a gente desenhou aqui. E também a gente vai precisar, vamos ver. A gente tem o monitor, a gente tem o teclado, a gente tem o mouse e o mouse pad. A gente pode também conseguir um headset. Para a gente curtir um solo game super. Um somzão assim no ouvido vai ficar muito legal. Beleza? Então, esses são os periféricos que a gente vai precisar para montar e acabar o nosso PCzão Gamer. Está pronto? Ainda não. Falta só mais uma coisinha. E a última coisa que nós precisamos para montar o nosso PCzão Gamer, Benício, é um sistema operacional. O que é um sistema operacional? É que vai comandar... Tudo. O sistema operacional vai comandar tudo. Ele vai facilitar, por exemplo, o contato do cérebro com todos os outros componentes. Tipo, o cérebro vai controlar tudo? Isso. Tipo, é o mesmo computador? Isso. O cérebro vai mandar todas as informações para cá, através desse sistema operacional. Hoje, existem três sistemas operacionais. É o Microsoft, o Linux e o Mac. Então, nós vamos optar pelo Microsoft que o papai tem mais conhecimento. O papai considera mais fácil de usar. Tá bom? Quem usa o Mac, por exemplo, é quem tem o Apple, o computador Apple. Daí ele usa o Mac. O celular, né? Tipo, o celular. O computador Apple usa o sistema operacional Mac. Então, nós vamos utilizar o Windows. Beleza, pessoal? Fechamos. Nosso computador gamer, nosso PC gamer top demais, galera. Aprendeu, Benício? Sim. Aprendeu como funciona o computador? Sim. Você viu que não é muito difícil? Sim. Até simples. Eu sempre, quando eu era criança, eu imaginava ser computador e imaginava, caramba, eu não ia conseguir nunca entender como funciona aquilo. E hoje eu mostrei para você, eu acho que de uma maneira fácil, eu acho que você entendeu e você em casa também deve ter entendido. Se você entendeu como funciona, deixa muito like, pessoal. Agora é o seguinte, Benício vem aqui. Daqui a uns dias nós vamos postar outro vídeo aqui no canal em que nós vamos comprar todas essas peças, todos esses componentes que a gente explicou para vocês aqui. A gente vai entrar lá no site da Terabyte Shop, que é o melhor site que tem no Brasil para conta de PC gamers. Nós vamos entrar lá, pesquisar quais nós vamos querer e nós vamos comprar uma super PC. Toca aqui. Beleza? Combinado? Então, espera só um pouquinho, gente. Daqui a uns dias vocês vão ver as peças e vão ver o PCzão que nós vamos montar. Vai ser top demais. É. Não é mesmo? Sim. Beleza. O que você quer escrever, Benício? Sim. O like é assim, ó. O like. O like. Boa, alemãozinha. Não esquece de deixar o like, pessoal. Manda um beijo para os amigos, então. Beijo, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo para vocês, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Não esquece, ó, do like. Quanto? 20 mil likes. 202 mil likes. Vai aí, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.